Oi amigos que acompanham o cinema e vídeo e que gostam de games e particularmente desse aqui que é o Red Dead Redemption 2 Eu sei que eu estou muito atrasado porque o jogo foi lançado lá no ano passado, mas enfim, estou atrasado porque gamer pobre é assim mesmo Demora um tempo até que o jogo barateia para jogar, mas enfim, antes de mais nada esse jogo é fantástico E esse vídeo que eu vou fazer aqui agora provavelmente alguém já deve ter feito, mas eu quero na verdade ajudar você que como eu teve muita dificuldade por causa de um simples fato que dá uma dor de cabeça danada Vídeos para achar o cavalo branco lá no lago, gelado nas montanhas tem muitos, para você que sabe é o cavalo mais veloz do jogo Ali tem, eu acabei de consegui-lo novamente, eu falo novamente porque é justamente essa dificuldade que muitas pessoas tem como eu Que não são tão boas no jogo Primeira, eu vou contar a primeira história para vocês Eu custei a conseguir esse cavalo e aí no meio desse gelo aqui, quando eu estava com ele, eu acabei achando um animal lendário E para aproveitar a viagem, para não perder a pernada, eu acabei matando esse animal lendário que é um bisão, se não me engano Muito bonito, muito grande e com a pele muito valiosa E aí eu fui em direção a Valentine, que é a cidade lá, para tentar comercializar essa pele do bisão E aí antes de ir no estábulo levar o cavalo branco, eu fui tentar comercializar essa pele Só que estava à noite e o comércio estava fechado, então eu cliquei no triângulo para dormir, para esperar o comércio abrir E aí o Arthur dormiu e quando ele acordou, cadê o cavalo branco? Sumiu! Eu comecei a rodar a Valentine, a suviava e nada, eu estava no pangaré ali, né? Só tinha ele, fui no estábulo, não estava, o cavalo sumiu Então eu procurei vários vídeos para tentar localizar esse cavalo de novo Aí o que aconteceu? Como eu não achei vídeo, nenhuma dica, eu voltei lá nas montanhas para ver se o cavalo estava lá no mesmo local Ele não estava, então eu rodeei essas montanhas, andei, fiquei mais ou menos meia hora para baixo, para cima aqui no meio do gelo E nada do cavalo E aí foi quando eu desisti e fui fazer outras missões Então essa é a dica que eu dou para vocês Vá fazer outras missões, espere um tempo, vai jogando e depois de um certo tempo, eu demorei praticamente meia hora, fui fazer duas missões Quando eu voltei aqui, novamente o cavalo estava lá, novamente para você capturar Então quando você capturar, vai direto no estábulo, coloca a cela para ele ser seu E aí veio um outro problema que eu enfrentei também Quando eu já tinha domesticado o cavalo, domado, já tinha colocado até um certo vínculo com ele Saí para fazer uma missão e eu acabei entrando num beco, digamos assim, uma viela muito estreita no meio do mato E fui vítima de uma emboscada de caçadores de recompensa E eram muitos, e eles acabaram me encurralando e eu acabei perdendo a vida E quando eu fiz o checkpoint, quando voltei à vida, cadê o cavalo branco? Tinha sumido de novo, gente, só estava o pangaré lá para mim E eu fiquei desesperado, perdi o cavalo, eles mataram o cavalo no meio do tiroteio, que foi o que aconteceu Mas aí, novamente, eu fui fazer outras missões e agora acabei de voltar, né? É uma trabalheira danada Voltei lá na neve, nas montanhas e lá estava o cavalo branco para ser capturado novamente Portanto, essa é a dica que eu dou para vocês Não sei se vocês já sabiam, mas é para ajudá-los aí, para não ficar desesperado como eu fiquei Porque dá uma trabalheira achar esse tal desse cavalo O cavalinho difícil Mas compensa, já que é o cavalo mais veloz do jogo Se eu te ajudei, você pode se inscrever no nosso canal Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho aqui do Cinema e Vídeo, tá? Um abraço, tchau e até a próxima